O que é o comunicador Júlio Berlito Santos? O Júlio Berlito Santos é novamente um biólogo. Já é o segundo biólogo que temos hoje. Há um lobby. O Júlio é também comunicador de ciência, dirige um núcleo de cultura científica do IBMC e NEB, e entre 2003 e 2014, em 2015, assumiu a responsabilidade da Unidade de Comunicação do I3S, Instituto de Investigação e Inovação em Saúde. E é membro da direção do CICOM-PT, a Associação de Comunicação de Ciência. Vou então passar a palavra ao Júlio. Obrigado. Vocês ouvem-me assim, se faz com a sessão anterior. Conseguem-me ouvir mais? Assim, despejo-se. Não tem mais que nos chocá-los. Ora bem, antes mais obrigado pelo convite e por insistirem. Eu estou muito renitente em vir aqui. Principalmente porque, apesar de ser biólogo, eu sou essencialmente comunicador de ciência e ultimamente tenho feito, ou promovido muitas ações, tenho feito poucas ações. E havia um certo desconforto da minha parte em vir falar deste projeto, apesar de eu ter participado nele, porque eu achava que poderiam ouvir aqui os investigadores falar disto e não o comunicador de ciência. Mas como eles não estavam disponíveis, lá me deram a volta e cá estou eu. Este projeto, que se chamava Neuro Enancement, Responsible Research and Innovation, foi um projeto europeu no qual eu tenho sentido envolvido e tinha por objetivo central promover o debate acerca do melhoramento humano, neste caso, em relação às coisas ligadas às neurociências. A primeira coisa que eu fiz, porque o projeto já acabou, foi ver os relatórios do projeto, tentar apanhar alguma informação do que é que nós fizemos. E ainda bem que a memória é sempre reconstruída, que eu já nunca lembrava de metade do que é que nós produzimos e que ainda está a ser produzido. E fiquei um bocado apreensivo do que é que eu poderia falar aqui sem meter o pé na poça, como se prestou a dizer. E então resolvi reconstruir o meu processo neste projeto mais do que o resto, o que eu fui aprendendo durante o projeto. Eu, quando comecei o projeto, lembrei-me logo do Admirável Mundo. Foi daquelas coisas que veio logo à memória e achei que nós iríamos andar à volta desta discussão central sobre o bem e o mal, o que é uma coisa de direito ou não é uma coisa de direito, e, para quem não se recorda do que é que é o Admirável Mundo Novo, é um mundo no qual as pessoas são detalhadas logo durante o desenvolvimento fetal para sair de uma casta ou de outra e vão exercer trabalhos diferentes. A educação acompanha todo esse processo também e, no fim, já na sociedade dos adultos existe uma substância que se chama soma que é tomada pelas pessoas para que ande tudo em harmonia, paz e sossego e não haja grandes distúrbios. É evidente que isto tem muitas questões morais que nós vamos desenvolvendo ao longo do projeto. E ainda não achei que nós iríamos discutir à volta disto. E, de facto, foi. Eu vou-vos conduzir a esse ponto. Mas, antes disso, tivemos uma discussão enorme sobre o que é que é o Neuroinancement. E o nosso primeiro problema, cá em Portugal, foi como é que vamos traduzir o Neuroinancement. O que é que é o Neuroinancement? Propuseram alguns melhoramento cognitivo, outros potenciação cognitiva, e outros neuropotenciação. Uma das primeiras etapas do projeto foi falar com todos os intervenientes no processo, que eram investidores, consumidores finais, indústria, legisladores, etc. Fizemos várias entrevistas, analisamos as entrevistas, mas tínhamos que introduzir as pessoas ao termo. O que é que é Neuroinancement? Eu não trouxe a discussão portuguesa porque eu não quis arriscar a discussão que nós fizemos na altura. Trazer logo. Isto era o consenso a que nós chegamos. E o primeiro ponto é a tecnologia, e hoje ouvimos durante o dia várias coisas, está-se a desenvolver ao ponto que nós podemos intervir nos processos que têm a ver com a cognição ou a perceção, etc. Isto querem pacientes, querem pessoas saudáveis. Isto é o nosso framework. Eu, pessoalmente, gosto mais do termo neuropotenciação. Quando nós falamos em cognição, estamos mais a falar do processamento. Mas muitas das tecnologias que nós estávamos a ver tinham a ver com a capacidade sensorial. Visão, audição, aquilo que nós temos vindo a falar. E não só com o processamento. Mas havia um ou outro grande problema e que nós também tentávamos pôr aqui na tal introdução, para a imagem do seu que estamos a falar. Que era os limites entre aquilo que é prevenção, tratamento e melhoramento são coisas que não sabemos muito bem o que é que são. Ou seja, e isto foi, sem dúvida, o primeiro grande obstáculo que nós tivemos no projeto. O que é que era prevenção? O que é que era tratamento? E o que é que era melhoramento? Dois artigos que não... Há dois artigos, ou menos duas abordagens, duas ideias, não são os artigos que a gente pegou, mas duas abordagens, logo no início, foi o conceito... Primeiro foi o conceito de envelhecimento. E há muita gente que defende que o envelhecimento deve ser visto como uma doença progressiva, crónica, degenerativa, com várias frentes. E se é uma doença, nada que a gente faça a partir do momento em que começamos a envelhecer, seja o qual for, é um melhoramento, é um tratamento. Ou seja, é evidente que isto não é claro, é um momento de discussão sobre o que é que é o envelhecimento, o que é que é a doença, no qual eu não vou entrar, mas acho que as pessoas devem todas pensar. E uma outra questão tinha a ver com como é que o aparecimento de tecnologias pode mudar o estatuto de doença. Eu fui buscar uma coisa que não tem a ver com o melhoramento cognitivo, mas tem a ver com... E foi um dos exemplos que nós utilizamos muito, que tem a ver com o Viagra. O Viagra mudou o conceito do que é que é a impotência ou disfunção sexual. Disfunção erecta. Na verdade, quando... Disfunção erecta é uma coisa que é discutida desde os egípcios, na Idade Manete, houve uma tentativa de remediar a coisa. No século XVIII, no século XIX, também houve muitas tentativas e no início do século XX, continuaram-se com coisas algumas mirabolantes, até que nos anos 80, afinal, nos anos 80, e nos anos 90, se descobriu que havia uma substância que era utilizada no caso de alguns problemas cardíacos, que fazia milagres. Fazia milagres na disfunção erecta. E, se era clara a utilização em alguns casos, noutras não era. Porque há situações, como é o caso de doentes diabéticos, por exemplo, que têm problemas, de facto, de disfunção erecta, ou podem ter problemas de disfunção erecta em idade bastante jovens, se isso era um problema diagnosticado e já assumido, havia casos de, hoje correu-me mal, atentava com dor de cabeça ou coisa do género, que não eram muito claros. O que é certo é que quando começou a ser comercializado o Viagra, algumas seguradoras nos Estados Unidos disseram que não vamos cobrir a impotência sexual ou a disfunção erecta. E isto gerou uma grande discussão do que é que pode cobrir ou não. Principalmente, porque a FASA via neste outro mar de pessoas que tinham problemas esporádicos e se quiserem ir ao extremo que gostam de determinado tipo de comportamentos mais elaborados, chamemos assim, em que o Viagra podia ser uma grande ajuda, fez uma pressão para repensar o que é que era então a disfunção erecta. E centrou-se nestes dois argumentos. O primeiro argumento é que o principal objetivo dos cuidados de saúde é manter, restaurar ou compensar coisas que não estão a funcionar bem e causadas por doenças ou por algum tipo de incapacidade. Estas coisas são assumidas na área da saúde pela OMS como um bem-estar a saúde segundo a OMS é o bem-estar completo, físico, mental, social das pessoas. Então, caro lá tudo, tudo é doença. E isto abriu o mercado do Viagra de uma forma exponencial a partir daí. É evidente que na discussão surgem conceitos como farmacologia cosmética, ou seja, isto não é bem doença, é outra coisa ao lado da doença e a questão do melhor bem. Eu estou, eu quero estar melhor do que estar bem. Ou seja, a minha potenciação pode ser mais além dela. Ou seja, apesar de nós termos discutido imenso o que é que era prevenção, tratamento e melhoramento, não há uma conclusão, não chegamos a uma conclusão, há publicação dos elementos que participaram neste projeto, mas, obviamente, a maior parte de elas são quase discussões filosóficas. Para fazer um ponto de situação, vou utilizar isto da neuropotenciação, aquilo que inclui as neurotecnologias com o objetivo de melhorar a cognição e ofulsões comportamentais e de performance, em situações nas quais o funcionamento comportamental cognitivo, antes delas aplicadas, não esteja clinicamente diagnosticado com alguma coisa relacionada com uma doença. Quais são essas tecnologias? Elas já foram sendo abordadas, várias hoje. Há as farmacológicas, há a neuromodulação, os interfaces humano-máquina ou homem-máquina, as células estaminais neuronais, em alguns casos doença, para já, e a neuroprostética. Eu não vou falar delas todas, é impossível, isto é um rol de coisas intermináveis, mas vou pegar em coisas que possam explicar-me o sítio onde eu quero chegar. A primeira de elas são chamados neurotrópicos, são um conjunto de substâncias farmacológicas que melhoram de alguma forma a nossa performance ou a nossa calculação. Isto é a capa de botisco de uma banda de música que se chama neurotrópicos. Performance mental, ela pode ser dividida nas questões de memória, que já falamos hoje, nas questões da atenção, da nossa capacidade de estar atento e focar em determinadas coisas, na criatividade, isto, se calhar, ainda é das mais subjetivas e mais discutidas de todas, e a inteligência no sentido da capacidade de resolver problemas. Porque a inteligência também por muitos é visto como um estudo. os clubes que eu posso voltar para trás, quiserem. Agradecimentos. Errado. Força. Pronto. 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 Assim, muito resumidamente, há um conjunto de medicamentos que têm ação no sistema da serotonina e que influenciam muito o humor. Essencialmente, o humor, o apetite e outras capacidades, a sonha, etc., mas são moduladores do humor. Têm alguns efeitos secundários, eu puse aqui o caso de serem anticorrupulentes a alguns deles, mas têm mais outros efeitos. Este é aquele que é utilizado mais nestes discursos distóficos. Isto é o filme Equilíbrio, que é muito parecido com o Ocadmurável, Mundo Novo, mas basicamente toda a gente não vai viver para o revílulo a mandar ali sossegadinho e não fazer muitas ondas. Mas as que estão mais a preocupar neste momento são outras que funcionam a nível do sistema colinérgico, foram desenvolvidas essencialmente para o Alzheimer e para a pré-demência, mas que os estudantes começaram a usar muito porque conseguem aumentar bastante a capacidade de raciocínio e a tal inteligência de resolução de problemas. Causa outros problemas como todos eles. Se for usado excessivamente acaba por coletar as reservas e afetar a capacidade de memorização. Há outros que atuam a nível da dopamina e que é utilizado para problemas de déficit de atenção, que é uma coisa muito comumente diagnosticada entre os nossos jovens atualmente e que é muito discutível. E a narcolepsia, que as pessoas adormecem assim de repente e basicamente o que eles fazem é aumentar o estado de vigília e a capacidade de concentração. É evidente que causa problemas de aumentar o título cardíaco ou algum nervosismo etc, distúrbios de sono e por aí fora. Estes dois últimos medicamentos são, os efeitos secundários são largamente discutidos. Eles desde que começaram a entrar mais na onda da utilização a partir do 2009 etc, começou a haver aqui um boom da utilização, começaram a aparecer muitas coisas. Isto é uma reportagem do I, salvo erro de 2009 precisamente, em que diz cuidado há efeitos secundários. Este era um da salvo erro do Guardian que diz ali isto aumenta as nossas capacidades mas cuidado há efeitos secundários. e há um artigo também do Guardian em que perguntam é baseado num artigo de entrevista a alunos do ensino superior e eles têm consciência que isto traz problemas mas consomem-nos e têm efeitos nem se discute sequer os efeitos a longo prazo são os efeitos imediatos têm consciência que há efeitos relativamente adversos nisto mas tomam-nos e começa a surgir nessa altura o conceito do doping académico que é bom nós temos aqui uma coisa que causa efeitos secundários mas que melhora a performance em determinadas situações e estamos nós a falsear ou não estamos nós a falsear resultados a nível académico com um doping académico nós temos somos muito rigorosos no doping discutivo mas o doping académico é discutido ainda de uma forma muito leve de facto há um trabalho de uma das parceiras uma americana que trabalha no Reino Unido fez entrevista a alunos do ensino superior e numa dessas entrevistas os alunos dizem isto vamos fazer de conta que é uma voz positiva mas vão dizendo de uma maneira ou de outra que sim senhor eu sei que isto causa problemas sei que a longo prazo posso ir a ter mais problemas mas a minha vida é decidida no meu curso ou na transição do meu curso para o meu emprego para o meu primeiro emprego e portanto eu estou completamente disponível para assumir os riscos de futuro já que a minha estabilidade me é garantida neste momento e portanto a questão do doping académico é um doping académico consciente e visto como uma forma mais uma das formas de beneficiar isto não é uma coisa inventada do zero nós quando pomos alguém nas explicações e não exclusivamente na escola nós estamos a beneficiar de alguma maneira também a dar mais competências de uma determinada fase mas isto não é só pelo lado negativo de quem beneficia mas eu gosto também de olhar para o outro lado e o Sir Ken Robinson tem uma TED que eu acho que deviam ver e no meio dela quando ele fala de déficit de atenção e conta a história da senhora que montou o musical Cats que sofria déficit de atenção mas na altura não havia esse déficit de atenção portanto ela era hiperativa e déficit de atenção e a mãe levou-a a um terapeuta porque porque ela não conseguia estar quieta na escola estava sempre a mexer e o terapeuta virou-se para a mãe e disse não a sua filha é uma dançarina não tem problema nenhum e a senhora foi para uma escola de dança e tornou-se a criadora do Cats que foi o musical que mais rendeu até hoje em termos financeiros então há esta pergunta bem mas nós com esta questão da normalização da focagem não estaremos também a perder para a sociedade um conjunto de outras qualidades uma das discussões mais recentes que nós tivemos com os convidados foi em Vila da Feira um museu de arte bruta São João da Madeira peço desculpa de arte bruta e apesar de haver uma discussão muito grande se isto é arte ou não é então vou entrar por aí mas eles colecionam arte produzida por pessoas que são ao que sabe pessoas rejeitadas pessoas com problemas psiquiátricos ou que vivem a rua ou que não têm informação e produzem um conjunto de obras que eles consideram que é arte e em que medida nós não estaremos a perder estas produções e a arte bruta é um extremo mas nós podemos pensar em o grande obra não de qualquer ao normalizar e definir um conceito de normalidade estas tecnologias a questão da modificação são mais ou menos encapsuladas dentro de alguma legislação utilização prescrição médica e por aí fora apesar de nós podermos comprar a vitalina na internet a preço de chuva não sabemos o que é que aquilo é a questão da qualidade CSS não é? pode-se questionar mas vendo-se eu não preciso já sequer de uma receita mas apesar de tudo há ali um como é uma questão médica há ali uma janela de legislação que me impede uma distribuição sim tão simples mas existem um conjunto de outras tecnologias que estão a ser desenvolvidas a estimulação cerebral magnética transgênia magnética que basicamente modula áreas de memória e etc que foram faladas consegue-se modular áreas determinadas áreas e ela foi muito utilizada em pessoas que tinham ou depressões que não eram tratadas de outra maneira ou stress postraumático no caso de ex-combatentes etc é definido como um método seguro não invasivo e não doloroso não teremos de discutir isto com os cientistas de corona não é? existe outro que é muito utilizado para Parkinson para doenças de movimento de descontrole no movimento e que tem que passar sempre por uma cirurgia envolve a introdução de elétricos em determinadas zonas do cérebro que depois fazem descargas controladas e permitem controlar o movimento não é uma tecnologia por muito que pareça que se vocês forem ouvir alguém falar disto e que faz isto nós temos bons neurocirurgentes quer em Lisboa quer no Porto nesta área não é assim tão claro o que é que se faz ali dentro nem bem onde é que se introduzem os elétricos é mais ou menos ali e tudo funciona mas a verdade é que se faz e funciona mas sem dúvida que a área de maior expansão neste momento são os interfaces som e máquina e que nós assumimos e consumimos diariamente os telemóveis não existiam há bem pouco tempo e eles são uma extensão da nossa memória eu quando era mais comigo não via telemóveis sabia os números de rock todos hoje não sei mas a minha relação com as pessoas também mudou eu se não atendo o telemóvel a minha relação social mudou completamente e portanto já há coisas que nós consumimos usamos no bolso e etc mas há há outras que estão a começar a aparecer e que basicamente são extensões de nós e que nós não as percebemos como extensões de nós mas de facto são extensões que o nosso cérebro incorpora também como extensão de nós próprios há uma área que já está a ser passada para a terapia também muito debatida e muito questionada que é o neurofeedback que alguns descrevem como um processo de meditação controlada e orientada o Francisco que eu tinha sugerido que viesse Carmes foi a uma sessão em Lisboa tem uma é daquilo que Porto tem uma clínica de neurofeedback e é um defensor a século da tecnologia mas basicamente isto em linhas muito gerais temos um capacete a ler as nossas ondas cerebrais nós podemos ser expostos a imagens ou coisas que queremos tratar sejam elas quais for um fumador queira ir lá ver coisas relacionadas com tabaco e com fumo nós vemos ali as nossas ondas cerebrais que são explicadas pelo terapeuta e basicamente temos de passar a controlar aquilo nós próprios é feedback porque nós lemos o que é que está a passar ou percebemos o que é que está a passar e tentamos controlar o que se faz na meditação orientadamente determinadas ondas ou determinadas ondas que estão a acontecer na receita aquilo era numa clínica isto é uma receita na internet cada um de vocês pode fazer procura na internet encontre receitas de como fazer uma maquininha de neurofeedback fazer download de um leitor de ondas e fazer os elétricos então sim buscar isto e não há regulação sobre isto e todos os dias se vocês forem aos jornais ou leem os jornais que faz parte da minha vida ler jornais e coisas do género e todos os dias surgem coisas é evidente mais ou menos especulativas os títulos dos jornais são o que são já sabemos mas surgem coisas e há jogos e há gadgets e que nós compramos para ter em casa que ligam diretamente nós já conseguimos interferir diretamente através de ondas para baixo com o computador e fazer coisas nós tivemos um convidado que há dois anos que tinha simplesmente feito uma ligação mas aí era periférica em que ele estava nos Estados Unidos e tinha um braço falso em Inglaterra ele pegou num ovo ele estava nos Estados Unidos e pegou num ovo sem partir com o braço são conexões são extensões do nosso próprio sério e que passam a fazer parte a incorporar a nossa nova realidade existem algumas tecnologias que dão podemos chamar quase superpoderes neste caso é a visão infravermelha porque não também há células estaminais na recuperação de invisuais em ratos são células estaminais na zona da retina que fazem recuperar a visão e depois há estas coisas falamos que especulativamente os jornais vêm como apagar memórias ou colocar novas memórias mas a tecnologia está a aparecer a tecnologia está aqui está ao nosso lado acontece no dia a dia mas a questão que eu vos quero conduzir é eu também sou além do leitor de jornais um adepto de ficção científica e discursos utópicos e distópicos e por aí fora sabem de onde é que é isto do Matrix ainda não estamos ali não estamos a meter no ruim um gancho e passamos a viver noutra realidade alguns dizem que sim também os hábitos que dizem que sim mas na verdade o que o que se tenta dizer é quando nós o momento em que nós deixamos de perceber o que é que somos e o que é que não somos não é só a questão da memória que impressionou muito a Joana há pouco pouco afinal se calhar não sou a pessoa porque a minha memória não é bem aquilo que de facto aconteceu mas de facto a confusão a confusão entre o que é que é uma realidade e uma não realidade pode-se começar a perder eu vou dar um título de exemplo uma série era para esses episódios era do Oliver Stone que se chamava Wild Pond era uma série de low cost que foi nos anos bem 90 91 que surgiu e uma das tecnologias que lá havia eram os óculos que nos transportavam para uma realidade virtual este senhor não se mexia tinha um problema que o Alcat eu já não me recordo mas tinha uns óculos que o transportavam para uma realidade ele aqui está a dançar com a apaixonada dele nessa realidade virtual e há uns dias atrás estive num concerto onde estava uma publicidade do MAT do novo do novo um stand do MAT do novo museu que basicamente me deram muito pelos olhos para eu ver o novo museu que ainda não estava terminado pus agora uma série na televisão que se chama Westworld em que já se junta muita tecnologia tecnologia de células terminais produção de órgãos produção de organismos inteiros não se percebe quem é que é o humano e quem é que é o robô ali e todos estes discursos utópicos ou distópicos levam-nos a questionar e foi isto o cerne do NER o que é que nós queremos e como é que nós controlamos a tecnologia ou não a controlamos podem dizer eu não quero controlar nada já acabou o meu tempo não? primeiro que é a distinção entre terapia e melhoramento já falamos suavejamente sobre isto gestão e regulamentação nós precisamos de um levantamento a nível europeu e a maior parte destas tecnologias mais vanguarda não há qualquer legislação nem sequer identificação de órgãos que sejam capazes de gerir a implementação deste tipo de tecnologias tirando aquelas que estão no setor médico que estão mais ou menos reguladas os riscos de benefícios de segurança vão-se conhecendo segurança de um químico que o compre na internet é sempre a segurança de um químico qualquer que o compre na internet assim como a segurança de um telemóvel que manda vir sei lá de onde marca brent é evidente que os agravam-os nós temos depois ofereço-vos isto isto é só sobre a parte farmacológica é feito para jovens adultos potenciais consumidores se quiserem podem levar eu trouxe uma série delas nós fizemos questões muito concretas aqui no caso da terapia de melhoramento a pergunta essencial é o que é que podemos considerar como potenciação ou não potenciação e quem é que deve utilizar e quem é que deve controlar isto não é muito mais do que isto a segunda parte tem a ver com a competitividade solidariedade a questão da autonomia e liberdade de escolha a equidade e acesso e a percepção do eu são perguntas que as pessoas normalmente têm mais dificuldade em fazer as primeiras as pessoas chegam lá muito rapidamente estas têm mais dificuldade eu tive um exemplo trouxe se vocês virem esta TED do este tipo faz estudos de psicologia muito interessantes ele alterou o jogo do monopólio em que as alterações eram relativamente simples alguns jogadores podiam jogar tirado lá duas vezes tinham mais dinheiro que um ponto de partida e etc toda a gente sabia que havia assimetria no jogo mas conforme o jogo vai decorrendo as pessoas que vão ganhar mais dinheiro isto foi que tinham mais dinheiro à partida sabiam que o jogo estava viciado achavam-se no direito e achavam que os resultados se deviam a eles gradualmente vão tendo comportamentos mais agressivos com os depredadores começa a haver um gap de massimetria num jogo entre colegas todos da mesma idade que eram todos universitários há vários artigos nos jornais se quiserem ler sobre sobre estes trabalhos dele que são bastante interessantes e de facto é uma das coisas que as pessoas não se preocupam por exemplo a questão da equidade e acesso vem ou não gerar mais segmentação social mais gaps devemos controlar isso e estar atentos a isso para que se evite a geração de gaps sociais ou não no âmbito da educação em concreto como é que vamos avaliar justamente o doping e o não doping que também contribuem para estes gaps na questão do setor profissional propriamente dito coisas que as pessoas não pensam e que nós descobrimos os médicos usam muitos destes potenciadores cognitivos no seu diário os matemáticos aparentemente são os maiores consumidores deste tipo de substâncias e a pergunta é devem estas profissões que exigem foco de atenção ir para além da vontade própria de consumir ou passar sequer potencialmente a ser exigido para vais operar toma a pastilha porque nós queremos ser atentos isto pode vir a acontecer nomeadamente também em soldados onde já acontece ou trabalhadores por turnos e segurança em que têm que estar acordados e devem estar acordados porque não em vez de lhe oferecer café oferecer outra coisa qualquer a questão de identidade pessoal já vimos já falamos da reconfiguração do cérebro uma coisa muito plástica que vai-se reconfigurando as memórias etc a partir do momento em que eu decidi fazer uma alteração qualquer vamos à ficção científica um implante qualquer eu sou eu ou sou outra coisa há um exemplo muito engraçado não tem nada a ver com neurocoisas mas é um indivíduo um engenheiro que perdeu as pernas numa subida numa escalada a uma montanha perdeu as pernas e passou e passou a fazer as próteses dele e as próteses dele e ele era um engenheiro de próteses são fantásticas e ele vê-se a si próprio neste momento como muito melhor que os outros aquilo não é um handicap os outros é que têm um problema porque terem ido às pernas por causa dele são muito melhores do que os outros e ele faz aquilo que o retiro tem centenas em casa simplesmente porque ele acha que aquilo é de facto a perfeição da coisa é evidente que isto é a parte que depois toda a gente esquece a ética da investigação não só durante o processo de investigação mas dos autocanos na investigação e a importância de olhar por estes períodos temporais e cenários futuros nem tudo é mau eu estive até agora com uma visão um bocado distópica mas há uma visão boa no meio da coisa nós fizemos não temos cá fora os resultados mas fizemos o questionário pelos países parceiros todos os mais Estados Unidos e aquilo era feito com pequenas histórias eu perdi um emprego e agora procuro um emprego mas é muito exigente e se estou eu disponível para começar a tomar o vestido ou pedem-me para usar uma determinada interface se estou eu disponível ou não situações muito reais ou uma enfermeira que vê um doente coisas que as pessoas percebam mas basicamente andavam todas à volta das tecnologias ou de tratamento ou de melhoramento de uma forma geral que é amarelo autotratamento os pessoas eram positivamente a favor tratamento de crianças ou de fetos eram a favor ou seja quando era uma situação de doença quando se falava em enhancement ou e pior ainda de enhancement em crianças a coisa baixava por ali nunca chegou aos 50% as pessoas não concordavam com a aplicação desse tipo de tecnologias nessas situações exemplos engraçados durante o projeto nós a equipa inglesa montou um hackathon onde juntou uma série de pessoas que queriam fazer coisas giras e andaram a produzir interface homem-máquina bastante interessantes e vocês podem ler na revista Motherboard se quiserem instalar o artigo a Big Think a ler esta semana fala de um quarteto de cordas feito com pessoas com incapacidade através das ondas cerebrais há um trabalho que eu acho muito bonito de uma artista nova-iorquina que fez também uma composição musical com água baseado nas ondas cerebrais e ela controlava a melodia que era produzida naquele momento é muito bonito e só para não pensarmos que isto é fora trouxe aqui o vídeo da Manuela que é uma artista plástica que trabalha conosco que também fez a mesma coisa aqui o interface é diferente há um algoritmo que converte em cores ou atrasa movimentos a filmagem que ela está a fazer o desenho que ela está a fazer é baseado numa terapia que é feita em determinadas coisas em que se repete eu sou qualquer coisa sucessivamente é utilizada em alguns psiquiatras tratamentos de psiquiatria ela fez o doutoramento nessa área e agora faz desenhos baseados nisso e o que vocês veem a ondulação que vocês veem é o algoritmo a converter algumas das ondas dela em cor porque ele é tudo preto e branco exceto a mão dela que aparece aqui à frente que pode ser atrasada também dependendo das ondas cerebrais é evidente que isto foi uma experiência que ela continua a trabalhar e vai muito mais longe foi uma performance que nós tivemos numa das sessões e aqui esta sessão em concreto levou a uma evolução muito mais interessante no meu ponto de vista que foi quando ela começou a questionar as coisas ela gravou ou eles gravaram porque eles são um coletivo gravaram as ondas cerebrais daquele momento daquela performance estão ali naquele disco dentro de uma caixa de joias e simbolicamente eles querem dizer bom a criatividade como a coisa última do ser humano poderá vir a ser guardada reproduzida um manual de futuro reproduzida indefinidamente e com algoritmos convertida noutras coisas o outro lado que é com isto que eu termino neste momento há vários investidores a tentar pensar e explorar utilizar os neurónios como chips de processamento de computadores basicamente são muito mais influenciantes os neurónios do que os chips 0 1 que alguém falou e substituir os processadores em sílico por o que eles chamam wet processors ou wet chips em que a base de construção é o próprio neurónio e é evidente que se pensarmos em implantes futuros tais cenários futuros um processador feito em neurónios é muito mais compatível com o implante no cérebro quanto aqui outro qualquer a equipa o professor que iria fazer parte desta equipa eles viam fazer concorrência no outro lado hoje que eu não sabia aqui bem perto mas basicamente a equipa era essencialmente de investigadores tínhamos o o Rui que era filósofo que também trabalhou aqui é a equipa do Porto gente da área da educação da comunicação das artes e muitos neurocientistas a trabalhar nesta área para mim foi uma área de exploração fantástica e eu ouvi coisas que nunca imaginei ouvir e acima de tudo que foi isso que eu tendo a trazer um bocadinho foi explorar coisas que eu nunca pensei explorar em termos meramente conceituais como realidades possíveis que eu nunca tinha pensado a partir de uma tecnologia relativamente simples a partir de uma oportunidade eu não queria a oportunidade mas esta questão de criarmos mais desnivelamentos sociais não é? vocês já pensaram ou durante este projeto surgiram ideias de como tornar isto acessível para toda a gente sem ser acessível para toda a gente e isto um bocado foi a educação uma vez que eu ouvi esta palestra o professor Quintanilha e de facto a educação foi o primeiro melhor no enhancement é? no enhancement e as pessoas poderem ir à escola ou não irem à escola cria desnivelamentos muito grandes e nós conseguimos tornar isto mais nivelado ou um bocadinho melhor para isto que coisas é que se discutiu que ideias é que se tem que caminhos é que poderiam ser bons eu não discutiu-se isto é ponto de partida discutiu-se muito havia duas equipas de direito e duas equipas de sociologia que estão neste momento a produzir recomendações vai ser um light paper com recomendações para a União Europeia é evidente que a dinâmica que existe nestas áreas é de tal ordem grande neste momento que as coisas vão sempre fugir entre os dedos e se calhar as recomendações têm que ser muito mais abrangentes e passam obviamente pela educação a mim aconteceu uma coisa muito curiosa com Lisboa numa sessão do pavilhão em que nós íamos falar sobre a parte das drogas propriamente das smart drugs com miúdos e eu assumi a função de defendê-las como uma coisa mais fantástica e uma colega minha assumiu a missão de dizer que era uma coisa pior que o mundo mas a nível de realidades mais palpáveis como o acesso como a melhoria das capacidades e é nesta altura que eu estou decidindo usando até os argumentos que vêm já muito pelos estudantes e ela apresentar os efeitos negativos e o desconhecimento curiosamente quando juntamos e eles eram alunos separados não eram os mesmos e eles depois voltavam-se a juntar numa sala e discutiam imenso entre eles e curiosamente uma coisa que nós não tínhamos discutido era a equidade e o acesso e um dos primeiros problemas que eles expuseram a mim impressionou-me sinceramente e aí positivamente agradável foi bom se nós vamos utilizar isto começar a utilizar isto e permitir que isto se utilize vamos começar a fazer distribuição porta-a-porta que todos têm que ter acesso de serviço é o meu desconhecimento ou seja eu acho que as pessoas têm perceção o problema é quando são postos eles na BR ou seja quando sou eu que tenho que decidir sobre a minha situação e isso eu não trouxe os dados porque eles também não estão publicados estão a ser analisados do inquérito e a maneira que nós quando nós perguntamos situações muito concretas de o senhor fazia acha que os outros fariam em que situação eu faria as coisas começam a ser muito mais mais difíceis porque as pessoas quando são postas perante o confronto de pá eu perco o emprego se não o fizer as pessoas estão dizem que estão portanto as coisas também não são é contudo eu acho que isto não é novo não é? não estamos a reinventar os problemas eles já existiam em todas as áreas mas de facto e eu acho que nós temos de ter consciência que quem tem formação em utilização de computadores não é formado e quem não tem formação em utilização de neste momento tem um grau social muito grande e de acesso muito grande não é? e este tipo de tecnologias vão potenciar essa essa diferenciação se não houver um cuidado na nivelação como foi por exemplo a formação mais ou menos realizada pelo menos nas camadas mais novas mas não só na utilização de computadores há uns anos atrás e bem a utilização da internet que nos anos 90 ninguém imaginava que tinha que saber fazer alguma coisa como global ou coisa do género quem tem o microfone? está aqui duas questões aqui uma é quando falaste muito na parte química falaste muito na normalização que isso poderia produzir e a pergunta é essa não podemos pensar também no contrário que é que a mesma substância potencia diferentemente consoante os interesses as capacidades a aprendizagem a educação de cada indivíduo por exemplo a mim potenciar a mesma droga potenciará as coisas de maneira diferente que a outra pessoa e portanto em vez de normalizar agudizam até ou até enhancement da diferença social que possa existir ou pode ser interessante isso é uma pergunta a outra é uma questão tem a ver com o que é que detectaste mais durante o projeto porque quando se trata de tecnologias um bocadinho assustadoras e a maior parte das tecnologias são uma forma de outro assustadoras para alguém há sempre duas escolas uma é a escola que pretende controlar a produção da tecnologia outra é a escola que procura controlar a utilização da tecnologia e neste caso isso para mim põe-se muito agudamente quer dizer nomeadamente hoje em dia não é só neste caso é muito difícil controlar a produção da tecnologia e as pessoas têm tendência a dizer proíba-se a investigação nisto ou controla-se a investigação nisto ou isto aqui não em vez de ir às questões que estavas a apontar como seja acesso qual foi a tendência que tu identificaste mais o que verificou mais neste projeto da parte das pessoas foi a tendência para controlar a produção da tecnologia ou de facto as pessoas estavam mais criadas depois para questões como utilização em relação à primeira pergunta é para o senhor que preferia que estivesse aqui um neurocientista a Teresa nesse caso era a Teresa nas drogas de abuso sabe-se que as drogas podem disputar determinadas situações neuroses por ser aparecido de esquizofemia quando simplesmente porque ela existe potencialmente não está mas é capacitada com a utilização de determinadas drogas a verdade é que este tipo de smart drugs estão sempre a aparecer vão a aparecer novas não se conhece muito bem os efeitos para além das condições médicas ou seja uma pessoa que tem algum problema de facto sabe-se que aquilo melhora ou seja todo o prejuízo que dali venha é compensado pelo benefício nas pessoas saudáveis isso não é assim tão claro e não há em muitos casos não há estudos efetivos que demonstrem que vai acontecer isto muito menos a longo prazo porque estas coisas não são assim tão utilizadas a tanto tempo portanto o grande problema nesse caso é até o desconhecimento o obscuro da coisa quando eu estava a falar no caso da repressão de determinados momentos de criatividade embora isto seja discutível é discutível não há um acordo em relação a isto mas sabe-se que em determinados períodos por exemplo nas doenças bipolares que há uma grande criatividade também sabe-se que determinadas drogas de abuso criam-se porque há uma disrupção em determinadas áreas do sério e quando se tratam determinadas doenças psíquicas que era isso que eu estava a falar nós vamos evitar que estes momentos aconteçam e às vezes explosões criativas do momento se bem que se discutir neste momento com alguém das artes ele vai dizer não a arte não é bem isso há alguma coisa muito mais conceitual mas isso é o conceito da arte outra coisa que eu não queria entrar aqui se alguém estiver aqui da área das artes poderá ajudar nessa discussão mas não o que é facto é que o boom por exemplo do diagnóstico do déficit de atenção e que normalmente há uns anos atrás eram minutos que eram conduzidos para áreas de movimento de criatividade etc ao ser controlado porque nós estamos a normalizar a forma de fazer a avaliação das pessoas com base nos bons resultados que dependem do comportamento de concentração etc nós estamos a pôr de lado a questão da criatividade ou de outras áreas do ser humano num ponto de vista mais complexo e essa teatro do Ken Robinson fala disso mesmo em que medida a nossa padronização que não é de agora já vem desde os séculos anuales mas está a ser existida e agora medicada além da existida está a ser medicada não vai fazer perder parte da nossa cultura integral como um todo em relação em relação à segunda pergunta a maior parte das coisas que estão a aparecer são nesta parte dos interfaces as outras são muito de intervenção médica ou requerem muita investigação básica para chegar lá a maior parte são nesta dos interfaces e isto é uma coisa de crowdfunding é o mundo que o está a fazer não é necessariamente uma empresa qualquer são agora são as múltiplas empresas tecnológicas com mil gadgets que estão a aparecer portanto elas estão a aparecer a fervilhar por aí e eu acho que isso é uma sensação atenção quando eles financiaram este projeto eu tenho a ideia que o que eles queriam era precisamente perceber como é que eles podiam fazer isto porque é aquela coisa é a coisa que foge entre as mãos porque é o mundo a produzir coisas é evidente que eu sou eu sou um indivíduo muito positivamente para a tecnologia porque eu acho que nós somos extremamente resilientes e o que éramos quando nós éramos sem telemóveis não é mesmo que somos com telemógena por isso somos piores ou melhores ou a sociedade é simplesmente diferente organiza-se de maneira diferente nas questões de equidade eu tenho muitos problemas porque eu tenho uma visão da sociedade para mim onde gostava que o acesso e a equidade fosse uma coisa mais alargada e nessas questões a minha gostaria mais de ver algum debate mas não é pela tecnologia a tecnologia vem ela toda se posso usar o meu privilégio de moderadora agora quando falavas da normalização foi realmente uma pena a Ana não poder estar cá porque ela ia falar um bocadinho do outro lado deste conceito da neurodiversidade que vem realmente de olhar para as características das pessoas que se calhar há uns anos eram vistas como doença como uma variabilidade no comportamento e na forma e na cognição humana que na verdade lhes dão outras vantagens outras habilidades outras competências que não são necessariamente mas simplesmente são diferentes e que vai um bocadinho ao encontro do que estavas a falar do que é ser normal ou do que é ser todos padronizados e todos com as mesmas essa parte a parte científica depois eu não vou entrar em trás principalmente na minha área mas a Manuela que é a artista que estava aqui no FII quando foi fazer os primeiros trabalhos para fazer lá o interface que aumentava a criação o Francisco que era é o terapeuta viram-se para lá tens aqui uma ondinha que é muito típica dos eu acho a doença bipolar acho que não tinha qualquer coisa não é nada de grave mas não queres corrigir isto fazemos aqui umas sessões e ela disse nem pensar portanto eu achei muita piada porque eu não faço a mínima ideia se aquela ondinha faz parte da diversidade dela de fazer esse tipo mas a diversidade é uma coisa rica e eu acho enquanto as pessoas tiverem poder de decisão se querem normalizar normalizem-se não tenho nada contra isto a questão é o importado na normalização ou não e nós podemos diretamente normalizar e pode ser uma coisa top down e são os discursos distópicos etc ou sutilmente que é o que estamos a fazer por exemplo no ensino a normalização no ensino é uma forma sutil de confluir para isso e de afunilar sim afunilar todas as pessoas na mesma direcção e nos mesmos objetivos e nos mesmos e ainda em relação às drogas psicotrópicas ou nootrópicas agora é estas as nootrópicas não será da mesma categoria mas o uso de drogas para arte ou para inspiração artística já vem podemos ir ao LSD mas se calhar antes disso mas nós temos mescalinas e não sei mas nós exploramos nós andamos a explorar quase tudo durante o projeto e por isso é que eu digo ouvi coisas e um deles foi aqui um debate que fizemos no E3S com um indivíduo que que trabalhava precisamente o Adnilo o Oxley o Oxley consumia drogas e eu a Tereza há a falar do da Alessandra Peixe que não consumia drogas portanto o que é que é criatividade no meio disto ele não consumia drogas aliás aparentemente tipo eu não sei algo foi o que ouvi era um puritante mas de facto se quiserem uma onda se quiserem para a criatividade fora da caixa acho que foi um dos exemplos e no entanto não precisava disso e o cientista a maior parte dos cientistas admiravam ou admiravam o novo acho que quase todos leram o que é aquela coisa não é? era um consumidor de drogas diversidade ok vai daqui lá atrás e depois volta cá à frente à diária ok então eu gostava de pegar a questão da equilidade porque eu sou muito otimista em relação ao progresso tecnológico pronto não quero puxar a política mundial e o que se anda a passar neste mês estou muito pessimista em relação ao progresso dos valores e ao progresso da mentalidade humana propriamente dita e uma questão era será que como é que vamos conseguir conciliar o progresso tecnológico com o progresso dos valores e isso é uma das coisas que eu gostava de falar de colocar ou de dar espaço para conversa a segunda tem a ver com as referências à ficção científica ao Westworld e tudo eu durante esta palestra só me tinha à cabeça o gato que é sobre um melhoramento de várias capacidades não só progumitivas mas que nem é pós-digótica ou seja nem é quando as pessoas nascem é já antes de nascer escolher o óvulo e o espermatozoide que combinados vão dar o indivíduo o mais desenvolvido possível e que nesse filme que também é futurista se calhar algumas pessoas conhecem estou só a resumir para dar o contexto o que se verifica é que essas pessoas que são melhoradas que nasceram melhoradas têm os carros mais apelativos e são cientistas e vão ao espaço e os que não foram melhorados ficam os barredores de rua isto um bocadinho para mostrar como é que essas diferenças levam a gaps brutais na sociedade e pronto gostei que isso tenha sido mencionado porque foi uma é uma questão que gostava de saber como é que é possível conciliar ou como é que é possível sincronizar de certa forma o gap tecnológico ou o progresso tecnológico com o progresso humano e com os valores eu se tivesse resposta para isso estava com um Nobel qualquer provavelmente nem sei sequer prundir eu acho que há uma coisa positiva o exemplo do gap há sempre uma coisa positiva no fim eu gosto das coisas de histórias mas gosto também de ver a parte boa da coisa na verdade o indivíduo que era mais incapaz ali porque nasceu naturalmente aquele que não foi concebido no fim realiza-se e tens lá um outro indivíduo que foi muito bem escolhido mas que teve um acidente de percurso durante a vida e que está incapacitado e que auto-incenera portanto há sempre o reverso da medalha e eu sou um indivíduo que acredita nas coisas positivas e no reverso da medalha e que passam-se momentos maus mas a sociedade humana está aqui há muito tempo não sei se será por muito tempo mas eu acredito que esteja eu acredito que esteja portanto eu acho que podemos olhar sempre para as coisas de uma forma positiva há uma pessoa que no meio disto tudo nós começamos a conversar que eu tenho convidado muitas vezes por dizer muitas coisas que é a Fátima Vieira da Faculdade de Letras e ela trabalha em estudos utópicos e ela não tem uma visão nada negativa das coisas e ela gosta de explorar estes personagens mas não pela visão distópica mas pela visão utópica e ela melhor descreverá o pensamento utópico que eu mas o exercício basicamente é admitir que uma determinada tecnologia existe e pensar como é que se reconfigura a sociedade à volta daquela tecnologia imaginando há uns anos atrás nós podíamos estar a pensar em existência de telemóveis quando eles não existiam e como é que a sociedade se reconfigurava à volta daquilo e são exercícios muito positivos que eu acho que toda a gente deveria fazer não com medo e ceticismo negativo em relação às tecnologias recebê-las porque elas fazem parte da nossa existência para mim fazem parte da minha existência e eu acho que fazem parte da existência do humano mas fazer um exercício do dito pensamento utópico admitindo os riscos os riscos existem mas existem eu saio ali à rua posso ser atropelado hoje mas consigo evitar ser atropelado se for um bocadinho mais de atenção se não for distrair e depois vai mas o resto primeiro por lá quem me dera eu acho que eu encontro um bocado o que vocês deveriam falar que no fundo é a distinção do bom e do mal não é e que a palavra melhoramento que a expressão melhoramento cognitivo encerra realmente eu vou de acordo contigo julio que potenciação seria mais neutro porque o melhoramento dá logo um cunho de positivo e de bom e nem tudo será bom mas terá esperemos sempre algo positivo no futuro portanto é mais um comentário propriamente que um para mim teremos certeza para mim teremos certeza Diana foi para dar as nossas convidadas para os debates fui? posto lançá-vos o nosso posto estive lá mas não estávamos estávamos lá estávamos cá atrás é mais um comentário até em relação a que disseste Diana se calhar estou a representar aqui um bocadinho os psiquiátricos com quem sempre trabalhei estes 12 anos e às vezes há uma ideia um pouco injusta de que eles tentam ou que eles estão ali para manipular farmacologicamente as pessoas com todos os efeitos que todas as drogas têm e no fundo estão a padronizar e estão a diminuir a neurodiversidade eu só queria trazer a atenção que em geral eles estão mesmo a tratar de pessoas que têm vidas disfuncionais portanto isso não acontece muito acho eu o neuroenhancement ou com a diminuição de neurodiversidade um pouco perniciosa dentro da medicina e aí as pessoas são elas próprias que dizem o quão aquilo lhes afeta por exemplo há pessoas que têm alucinações auditivas que é o sintoma mais comum na esquizofrenia mas que não tem qualquer problema nenhum com isso e nenhum médico trataria aquela pessoa porque ele sempre ouviu uma voz a falar com ele a dar-lhe opinião sobre o que ele ia fazendo até conversava tinha ajudado era engraçado mas não trazia qualquer disfuncionalidade no emprego na família etc portanto e aí é um exemplo e há vários traços digamos assim como estes que estão presentes num quadro sintomático também mas não estão necessariamente e estes não são tratados portanto o que o psiquiatra trata é a disfunção do quadro geral o meu comentário não era uma crítica aos psiquiatras nem nada disso aliás a pessoa que vinha a falar de neurodiversidade é uma psiquiatra e o conceito creio que vem da psiquiatria simplesmente do melhor conhecimento de coisas que antes eram vistas como doença e que agora já não são e são vistas dentro da variabilidade normal não era de todo uma crítica aos psiquiatras era só um bocadinho do enlace dos dois temas mas que foi uma tenda não tem a certeza que não era uma crítica aos psiquiatras só fez-me lembrar que é uma noção que até nós como céticos se calhar como vinha a falar sobre isso eu lembrei-me de ser eu há muita antipsiciatria no mundo como tu sabes e às vezes e usam assim conceitos que não é exatamente o que tu disseste mas que aproveitam alguns destes conceitos estamos a reduzir a neurodiversidade e usam outras palavras mas então pronto era só para trazer um alerta fizeste bem em relação também à padronização da educação eu percebo o que vocês querem dizer mas também vocês já descuíste estou a tentar realmente empatizar com a preocupação justamente gostei muito até top deste do sir de quem falaste mas também nessa preocupação mais socialista de darmos oportunidade a toda a gente que falaste a escolaridade padronizada também vem nesse sentido de dar uma oportunidade a toda a gente que se calhar tem que ser padronizada porque há muitas vezes por não ter educação como pai suficiente não daria essa oportunidade e eu acho que podemos olhar para o modelo finlandês como um ou outro modelo este modelo finlandês não é o único mas é de facto um modelo diferente é um modelo diferente eu só não percebo uma coisa e se conheces bem já agora pergunto porque estive a falar disso recentemente eu dei algumas coisas ali para perceber que é a coisa se eles não têm testes padronizados como é que sabem que são melhores do que os outros países em termos de educação os testes de Pisa normalmente é por teste isso é feito por teste tem testes padronizados há testes padronizados para fazer o acesso na Pisa em que fazem coisas de conteúdo coisas de raciocínio coisas por aí fora etc eu não tenho não sei detalhes não sou da área de educação para saber detalhes como é que aquilo é acesso mas o desempenho de facto quando eles se faz a avaliação em todos os países porque não é um inquérito deles que eu demonstrei eles estão sempre à frente em tudo em mais alguma coisa e tem a ver com a diversidade da forma como eles como eu percebi da forma diversa como eles fazem o processo de ensino que é um o processo de ensino mais individualizado algumas experiências que é algo equivalente aqui no Porto ou perto do Porto mas de facto eles estão dentro do esquema padrão se eles passassem a ser o padrão todos os países passassem a usar esse método tu dirias que agora é um padrão e que agora devia se calhar ter um problema eu acho que continua a haver liberdade para haver variabilidade e testes piloto e países os custos são indiparados aos custos dos outros modelos ou se tem em curso mais ou menos não sei não faço ninguém eu não quero para essa perspectiva há um documentário não sei se já viram não tem a ver com o ensino básico tem a ver com o ensino superior com a Diary Towers é um documentário sobre o ensino superior que é muito engraçado e ele basicamente conclui com isso haja diversidade mas basicamente tem a ver com a razão que está na elevação das propinas e que tem a ver com coisas acessórias ao ensino o desaparecimento da parte da investigação como modelo central e o ensino também muito depletado em favor de outras coisas baixam-os os ordenados diminuem as condições mas há pesquisas é um exemplo onde eles exploram eu gostei de comentar que eles exploram a diversidade e a determinada altura começam a entrar na diversidade que existe nomeadamente as universidades coletivas em que as pessoas se ensinam uns aos outros apesar de não haver grau em papel mas as pessoas vão lá com o objetivo de aprender uma coisa e portanto desenvolvem aprendendo com os outros a outras coisas múltiplos sistemas de organização de aprendizagem que hoje estão a surgir por lá e ele acaba com essa história de ok isto está a acontecer mas bem há já a diversidade e eu acho que de facto a diversidade se calhar é uma das grandes coisas que devemos sempre defender para que as coisas que não funcionam terem outras ao lado que funcionam também tem o mesmo gosto para que não haja perdigualdade uma última pergunta se houver perceber da humanidade temos que perceber como funciona o sistema capitalista que se nós deixarmos ele seguir e permitirá sempre provocar concentração de poder concentração de recursos e mãos de pessoas que têm possibilidade de utilizar esses recursos irá e será isso principalmente que irá definir se o futuro vai ser uma utopia e uma distopia acho que o Stephen Hawking o famoso físico acho que eu concordo com ele disse que nós não devemos temer a inteligência artificial devemos temer é o sistema capitalista ele próprio disse isso eu não vou entrar pela questão do sistema capitalista não vou entrar nessa discussão mas há uma coisa que normalmente todos os discursos históricos têm não é os pós-apocalípticos os históricos de reorganização de sociedade tem a ver com as sociedades autoritárias e centradas monolíticas centradas num poder único e isso aconteceu eu acho que irá acontecer novamente e vai acontecer e nós vamos reorganizando sempre podemos evitá-las de um ponto de vista assim obviamente mas eu acho que há um percurso no qual nós participamos e eu acho que participamos discutindo e a plena é essa diversidade acho que a democracia foi um dos momentos em que essa diversidade tentou funcionar no sistema espero que continue a funcionar pelo menos até para ser relativamente bom e mais robusto mas substituar democracia nos seus princípios mas eu aqui depois fiquei eu vou voltar aqui à frente porque fiquei aqui a recapitular a questão eu não queria dar uma visão muito negativa da questão da medicina nós tínhamos uma exposição aí com o Marques o Marques Teixeira os nomes a montar parte da exposição que foi na altura do Darwin e nós tínhamos uma sala que era dedicada à parte da medicação do distúrbio e da medicação e tínhamos lá um colete de forças numa caixa preta e ele todo branco iluminado de cima que eu acho forte lá de ali e tínhamos a medicação falávamos do desenvolvimento da química enquanto medicamento falávamos das plantas medicinais falávamos da submedicação que foi o percurso depois de nos libertarmos do colete de forças passamos à medicação e a medicação foi fantástica quem viu o que se passava antes no tratamento e o que se viu hoje de facto é uma evolução grandiosa mas passou-se também pela sobrecoisa caiu-se no erro da sobrecoisa e hoje a psiquiatria está muito mais desenvolvida e está aí para outro caminho outra vez ou seja as coisas não nascem numa versão final nós evoluímos vamos mudando e eu acho que é isso que também devemos participar nessa discussão portanto eu olho para as coisas de uma maneira positiva mas de forma a evitar cair no fosso durante muito tempo se calhar devemos pensar nas coisas nestes cenários eventuais e quais são as alternativas e há um documentário paralelo a este que eu acho que era bom as pessoas também ouvirem que eu não me lembro como é que eu falo o documentário é um debate em que é um investigador é um neurocientista é uma psicóloga salvo eu posso estar aqui a dizer uma delas sofria de esquizofemia o outro tinha doença bipolar e o outro tinha não sei quanto e eles estão lá a falar dos erros da coisa e das vantagens das coisas porque eles também dizem que não seriam aquilo que são hoje se não controlassem o nível emocional que eles têm nos grandes picos ou seja há aqui um balanço sempre nas coisas não é claro não é claro para mim e eu creio que não há de ser claro para nenhum psiquiatra para mim não é sou um leite não é de coisa mas acredito que os profissionais também não nos seja muito claro no que é que vamos balançar no meio desta coisa toda mas ainda bem que a tecnologia está lá ainda bem e a indicação muda muito ao longo das consultas sim eu sei sim ninguém se dá a rolar se alguém tiver jovens nem dá a consulta podem levar eu não trouxe provavelmente para toda a gente mas estão aqui disponíveis para levar isto é só para explicar isto é um poste de decisão não é mais nada vocês podem pôr é um poste de decisão e que as pessoas vão tomando opções e aqui estão algumas explicações em neurocoisas ou não só algumas de ética até em baixo simplesmente para pôr as pessoas a pensar sempre que não é um receituário a dizer não tomes nem é um receituário a dizer tome agora podemos dizer para mim experimento outra coisa antes disso está aqui obrigado muito obrigado